Olá, eu sou a Raíssa e essa é a terceira respiração que eu vou ensinar a vocês. Caso vocês estejam precisando aumentar a capacidade respiratória, uma sinusite, uma rinite, esse é ótimo, esse exercício da respiração glandular. Inspire profundamente, elevando o seu pescoço até encostar na coluna. E ao soltar o ar, desça o queixo, encostando no peito. Inspira. E solta. Todas as respirações que nós ensinamos aqui são ótimas para você melhorar a sua qualidade de vida. Até mais!